Música Meu amigo São Tomé, tanta coisa eu também, para poder dizer amém, queria vir para crer. Sabe como é no lusco-fusco da vida, vem a dúvida, a incerteza, será que Jesus está presente? Hoje, nessa pandemia que já levou tanta gente, a noite só se alonga e a morte cruel e fria parece não ter fim. Olhando bem o que aconteceu em sua vida, já imagino uma saída. Juntar-me aos irmãos na rede da fraternidade, pois é nela que mora Jesus a nossa ressurreição. Olá amigo e amiga, está começando Versos e Preces, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero agradecer a você que acompanha o nosso programa pela TV Horizonte, TV Pai Eterno e Rádio América, Rádio Cultura e Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Hoje no Versos e Preces eu recebo Ayla Renó e Wagner Ferreira, que formam o Duo Dama Tris. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nome inspirador, Dama Tris. Obrigada. Vocês estão bem? Bem. Sim. E vem de... Betim. Betim. Isso. Que bom contar com a presença, com a arte de vocês no Versos e Preces. Nós vamos poder conversar um pouquinho também sobre o caminho artístico, como estão fazendo nesse tempo de pandemia e trazendo também um voto de Feliz Páscoa para todos, porque estamos entrando nesse período tão... estamos nesse período tão bonito da nossa igreja. apesar de tantas dificuldades, temos a esperança que carrega o nosso peito, que faz a gente sonhar dias melhores. momento proclamar a palavra, estamos iniciando a segunda semana da Páscoa. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que é instituído por São João Paulo II como Domingo da Misericórdia. Vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro Mas estes foram escritos porque acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome A presença do ressuscitado traz paz e alegria aos discípulos E os envia em missão Tomé não estava e não acreditou, mas os discípulos disseram a ele Vimos o Senhor É a importância do testemunho dos amigos Que leva Tomé também a encontrar com o Senhor E confessar Meu Senhor e meu Deus Bem-aventurados os que acreditarem sem terem visto Hoje é o dia da misericórdia e nós agradecemos muito a Deus Porque essa beleza que é a presença de Jesus em nossa vida nos alcançou E somos seus discípulos e discípulas Celebremos o amor compassivo de Deus Que na Páscoa de Jesus Nos dá o Espírito Santo Que produz em nós frutos de vida E como que é importante hoje No meio de tantas doenças, de tantos problemas A gente manifestar sinais de Páscoa Em nossa vida, na vida de nossos irmãos e em nossa casa comum E nesse tempo de esperança ainda estamos vivendo o tempo Pascal, Ayla e Wagner O que vocês trazem para nós, para o Versos e Preces? A gente vai começar com uma música nossa, de autoria nossa Que chama A Mãe do Ouro E a gente fez em homenagem a Minas Gerais Aproveitando, Minas Gerais completou agora 300 anos E a gente vai cantar ela para vocês Vamos lá Subo nas montanhas para te ver melhor Um belo horizonte às vezes me distrai Me lembra gente humilde com histórias para contar Com fogãozinho a lenha vem a tradição De juntar os amigos, dividir o pão A Mãe do Ouro ama e não desiste de cuidar Coisa mais linda Preciosa demais Isso é Minas Um pouquinho de Minas Gerais Viva Minas Gerais Uma feliz Páscoa para vocês E que bom que estão fazendo com a arte, com a música Também valorizando aí as raízes de nossa terra Vocês dois são aqui mesmo de Betim? Eu sou de Belo Horizonte E ele de Betim Eu nasci em contagem, mas vivi a vida inteira em Betim mesmo E nesse tempo de pandemia Como é que está sendo o trabalho de vocês? A gente tem reforçado essa coisa de gravações E estamos fazendo muitos lançamentos no YouTube Vídeos, lives Muitas lives aí Semana passada mesmo na quinta-feira teve uma E sempre a gente está anunciando nas nossas redes sociais E fazendo aí shows ao vivo pela internet E essa canção que vocês cantaram é de autoria de vocês Sim Também tem sido um tempo de produção Um tempo da pandemia Ah, sim A gente Escritas Mais no início a gente escreveu mais Agora a gente começou nessa coisa de fazer lives mesmo E a gente está apresentando nas nossas lives esse trabalho Que a gente conseguiu fazer Vamos terminar esse primeiro bloco do nosso programa Com mais uma canção Vamos fazer então mais uma música de autoria nossa Pode me chamar de amor No mar Serei a sereia No céu Serei o luar Na terra Terei o teu nome De amor Podes me chamar O que eu sou? Ah, ninguém pode explicar Não sou palavra que os poetas vão pensar Não sou um som Sou maior que uma canção Não sou olhar Nem um aperto de mão Eu sou a força Sou a motivação Por trás de cada gesto feito por emoção Até a lágrima no rosto Por saudade Foi minha invenção O que eu sou? No mar Serei a sereia Serei a sereia No céu Serei o luar Na terra Terei o teu nome De amor Podes me chamar Eu sou o melhor do beijo Eu sou o sabor O calor no abraçar O calor no abraçar Eu sou Da pura delícia Não me procuro muito longe Eu sou aquele que está em todo lugar Que eu sou o amor O mar Serei a sereia Serei a sereia No céu Serei o luar Terra Terei o teu nome De amor Podes me chamar Mar Serei a sereia Serei a sereia Serei a sereia Serei o luar Terei o teu nome De amor Podes me chamar Terei o teu nome Beijo Meia boca Goela abaixo Quis me dar um aperto E fingiu É só um abraço Quis me dar um cheiro Invadindo o meu espaço Eu disse Larga do meu pé Não encosta no meu braço Eu não sou do tipo Que se entrega fácil Eu não Pare de pensar Que com garotas Tudo é festa Pare de pensar Que seu estilo Me interessa Pare de insistir Com essa lábia Que não presta Só tem uma coisa Que vai me agradar A beça Entre no seu carro Vai embora E não me estressa Não E não me diga Que foi dura Que eu snopei A gentileza Vê se entende A situação Depois de quase um segundo Ele já tinha Outra garota Na mão Daí eu fui pedir Um pouco Do que bebe Por aqui No barzinho Perto do som E sem saber O que eu queria Falei Mostra O que é que tem De bom Uou Quis me dar Um beijo Dá um aperto Dá um abraço Pare de pensar Me dá um cheiro Com ela abaixo Quis me pare De fugir Invada o meu espaço Pare Quis me Olhe Me encoste No meu braço Eu não sei Que droga Me deixou Assim tão fácil Não É que eu fui Pedir um pouco Do que bebe Por aqui No barzinho Perto do som E sem saber O que eu queria Falei Mostra O que é que tem De bom Oi E não me diga Que eu fui Durante Também A gentileza Ver se entende A situação Depois de quase Um segundo Eu já tinha Outro copo Na mão Depois de quase Um segundo Eu já tinha Uma garrafa Na mão Muito bem Aila Esse processo De produção De vocês Essa música De vocês Também Sim Fala pra gente Como é que é Os dois trabalham juntos Compõem juntos Sim 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 As vezes Vem uma melodia Ela vem Aquela pode me chamar De amor Que a gente cantou Antes Por exemplo Veio no seu sonho Vaga o refrão E depois A gente fez O resto Da letra E acontece Sim As vezes vem a melodia E algumas palavras Tipo tudo junto Assim Na verdade Compor Ainda é uma coisa Misteriosa Pra mim E eu estudei Composição Mas ainda Eu acho Que a técnica Ainda não resolve Todo o problema Da composição Que as vezes A gente fala assim Uai de onde Que veio esse negócio E aí a gente Começa a escrever Ela vira Uma outra coisa Tipo O sentido muda É E essa música É transcendente Que vocês cantaram Ah Essa Eu acho que eu Estava estudando inglês Na época Eu comecei a brincar Com as palavras De kiss De kiss De beijo Com kiss De querer Kiss me Dá um beijo E Party De festa De party Não encosta em mim Aí na minha cabeça Começou a fazer sentido Uma mocinha Que tava Sei lá Numa festa Tinha um cara Incomodando E Ficou uma coisa Meio Feminista Eu acho Basta E os trabalhos Acontecem No cotidiano De vocês Isso Na verdade A gente trabalha A gente dá aula A gente tem dado aula Online também Mas Às vezes Ela tá com a gaita Tá tirando um som Aí vem um riff Um lick Um somzinho Da gaita Que eu falei Isso é interessante Repete Aí às vezes Eu tava fazendo outra coisa Já pego o violão E aí a música acontece A mágica acontece Que bom Essa sintonia Entre vocês Isso facilita muito A divisão A partilha Da arte E os instrumentos Estão todos aqui Não Tem mais Tem tambor também Não tem Exatamente Tem uma percuteria Que a gente criou Assim Pra simular O som De uma bateria Mas é uma percuteria Então ela completa Muito o nosso som E faz parte Assim da linguagem Musical nossa Hoje Do estilo Que a gente toca Então Se vocês quiserem ver Depois no nosso canal Do Youtube Tem lá E qual é o estilo? A gente toca Versões de grandes sucessos Que marcaram a época Então Grandes sucessos mesmo No finalzinho A gente vai cantar um Pra vocês verem Tanto Internacionais Quanto nacionais Também E Músicas autorais E também lançando Nosso trabalho autoral De onde veio O caminho De vocês Artísticos Da família Do estudo Ou de vocês dois Do encontro De vocês dois A gente A gente se encontrou Na faculdade de música Eu tava precisando Em Belo Horizonte Isso Na Ueng Acho que é aqui pertinho E a família Da Ayla Todo musical Você quer falar? Fala aí Melhor Eu tenho lá As minhas raízes Super musicais O meu pai É um violonista E guitarrista Que acompanha O Sagrado Coração Da Terra Há muitos anos Toca com o Marcos Viana É o Augusto Renaud É Ele é assim Bem conhecido Assim Aqui em Belo Horizonte Né? E minha mãe Também é cantora Elane Abras E a minha família É cheia de músicos Tem primos Músicos Também Que Levam isso Como Coisa profissional Né? E E aí se encontraram Na faculdade Se encontraram Na faculdade Isso Mas da minha família É Todo mundo É bem musical Afinado Tem ritmo Mas Acabou que Eu falei assim Ah, eu vou ser músico Aí Eu comecei a estudar Assim E Então de profissional Na minha família Só Só eu mesmo E a gente se encontrou Na faculdade E aí a gente começou A misturar Os Barulhos Vocês Vocês hoje então Vivem da música Trabalham Com música Sim São aulas Estudam Compõem Isso Apresentam Isso mesmo Isso mesmo E na pandemia Fazendo as experiências Que todos nós Estamos tendo que fazer As lives Tudo online Os encontros online É, online É, mas Tá sendo um momento Vocês dão aula também? Sim Sim, de música Nesse momento Tá sendo Assim Bastante aprendizado A gente tá Vivendo com mais intensidade Essa coisa da internet Principalmente pra música É muito importante Que a gente Tava meio desligado Assim Antes, sabe Vivendo Dando show Fazendo Aulas e tal Aí acabou Que com a Com a pandemia Falei assim Ó É aqui Vamos Investir mais Nesse No online Assim Tanto aula Quanto Apresentação Mesmo Buscando parcerias Fazendo É Compondo Pra Pra Vinhetas Pra Dingo Esse tipo De coisa Tudo A gente Tá fazendo Vamos Então A mais Uma canção Vamos E nós Terminamos O Segundo bloco Do Versos e Preces Qual Qual será Agora A gente Vai fazer Então O Encontro Marcado Que é o nome Da música É uma música Que a gente Fez Nesse período De pandemia Então É Igual você Falou A produção Tá de vento Em polpa Muito bem Encontro Marcado O tema Dessa História É Você E Eu Só Precisava Começar Talvez Eu Diga Era Uma Vez E Ainda Podem Ser Duas Ou Três Você Vai Ser Feliz Lá No Final Mas Tem Que Ter Conflito Coisa E Tal Alguém Que Deixa Tudo Tão Confuso E Te Aborreça Alguém Pra Você Se Apaixonar Vou Até Tentar Te Desenhar Talvez Eu Saiba Cada Traço Seu De Cor Pode Ser Que Quando Eu Te Encontrar E Ver Seu Mundo Misturar Com Eu Descubra Algum Segredo Em Seu Olhar O tema Dessa História É Você E o tempo Que Passar Eu Vou Contar Marcado Marcado Seu Rosto Cada Sonho E Cada Riso Verso Meu É Uma Linha De Expressar Vou Até Tentar Te Desenhar Talvez Eu Saiba Cada Traço Seu De Cor Pode Ser Que Quando Eu Te Encontrar E Seu Mundo Misturar Com Meu Descubra Um Segredo Em Seu Olá Vou Até Quentar Te Desenhar Talvez Eu Saiba Cada Traço Seu De Cor Ação Virou Fim O tema Dessa História É Você Esse Fílido Não Eu 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 E, you know, oh, oh, I couldn't deny Cause when I saw him play blues for me I knew a boy from a different time I feel good, I knew that I would now I feel good, I knew that I would now So good, so good, I got you I feel nice, like sugar to spice I feel nice, like sugar to spice So nice, so nice, I got you I never hold you in my eyes I know that I can do me no wrong And when I hold you in my eyes I love undoing one And I feel nice, like sugar to spice I feel nice, like sugar to spice So nice, so nice, I got you So nice, so nice, I got you Oh, 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 oh Nesse tempo de isolamento social Não tem a presença nos locais públicos Músicas assim são músicas de encontro É, com certeza Dá vontade de a gente dançar, não é isso? É, isso mesmo Como diz o povo, nós estamos dançando sem música Mas, Ayla, você estava dizendo sobre essa canção É uma canção do James Brown, né? Muito famosa, que marcou mesmo a época, né? E pra gente é uma canção muito gostosa, igual você falou, né? De cantar ali na presença de todos Ah, e nessa versão a gente colocou um trechinho de uma música nossa Aquele inicio que ela cantou, que não é I feel good É, aquele inicio antes de começar I feel good, né? É um trechinho de música que a gente compôs, né? Tá em inglês, mas a gente fez também É um pequeno bluesinho aí E agora, os projetos de vocês dão aula, estão dando aula também pelas plataformas virtuais Sim Encontros, lives E como é que vamos pra frente? Quais as projeções? A gente tem alguns projetos na Lei Aldir Blanc Que está um pouco melhor produzido, né? Que a gente acabou de lançar, né? Está no nosso canal do YouTube, né? A gente está, assim, em busca, né? De cada vez mais seguidores nas redes sociais Porque hoje em dia a gente precisa disso, né? Para mostrar o trabalho Inclusive com essa pandemia Quanto mais a gente estiver inscrito Né? Assim, a gente consegue mostrar mesmo o nosso trabalho Mas é possível se desenvolver na parte artística, né? Exatamente Isso E, assim, a gente está com o projeto de gravar um CD Não vou falar o nome do álbum, não É surpresa É surpresa Quando lançarem o CD, voltem aqui No Versos e Prestes e a gente partilha Beleza Sim, sim E aí, em busca, né? Sempre de parcerias De apoio Porque sendo artista independente A gente corre atrás de tudo, né? Enquanto trabalhos A gente faz gravações, assim Participações também para outras pessoas Produções de jingles De CD, de música, né? E trabalhamos com isso, né? Então, aqui é um bom lugar para divulgar Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente Tanto assim para aulas de instrumentos Que a gente está fazendo online Inclusive essa coisa expandiu muito, né? Porque a gente está tendo aluno de Do outro lado do mundo Do Canadá E é muito engraçado, né? A gente Isso não era Antes não era uma coisa comum, né? Nunca é que a gente ia sonhar E nem era uma preocupação da gente Nós estávamos mais cuidando De quem está mais próximo Justo As redes sociais têm essa vantagem E a pandemia trouxe isso para a gente Agora, como que vamos nos configurar daqui para frente Sem, claro, sem os espaços virtuais Impossível a gente pensar a vida hoje Talvez a gente vai ter que tirar um pouco esses excessos Porque também cansa, né? Essa música cantando junto na presença das pessoas É outra coisa É, a gente sente muita falta, né? A gente está Principalmente o calor do público, né? Exato A gente só canta para a câmera ali Mas o calor do público que vem com a gente Isso está trazendo muitas coisas interessantes Eu tenho pensado, assim, as plataformas virtuais A quantidade de coisa também que tem divulgado Para a gente, assim, dependendo do assunto que a gente é leigo É até difícil saber nem onde que está Fazer um discernimento, o que é isso Em qualquer assunto Mas a arte também A arte também, porque tem muita coisa Às vezes são as coisas que a gente gosta mais Outras menos Mas saber navegar aí é uma Porque antigamente isso aí é uma biblioteca Aí escolhia um livro Não é isso? Tinha lá um catálogo Hoje não Hoje virou uma grande plataforma global É muita informação, né? Muita informação Difícil filtrar, né? Difícil filtrar Então tem essa vantagem de poder socializar Mas também tem essa dificuldade, às vezes Das coisas ficarem diluídas e escondidas Porque quem tem mais recursos acaba projetando mais na mídia Na propaganda É verdade Eu gasto tempo procurando algumas coisas E aquelas que são menos vistas Às vezes eu dou mais atenção para elas Porque essa coisa do comércio com a arte é muito complicado, né? É muito complicado Acho que vende só porque é complicado isso Mas então eu desejo vocês que sejam muito felizes E vamos aproveitar, então você estava dizendo dos endereços As plataformas As suas redes sociais Isso Sigam a gente, né? No Instagram No Instagram você tem que colocar Dama Dama Tris, né? Dama Tris tudo junto Dama e Tris com Z no finalzinho Nas outras redes é super fácil de achar também No YouTube é Dama Tracinho Tris Tem um tracinho no meio E tem o nosso site DamaTris.com.br Lá tem tudo no site, né? Tem os nossos contatos Tem telefone, né? Então quem quiser entrar em contato Para procurar aula de música, por exemplo Ou para fazer alguma produção de alguma música, né? Gravação É só entrar em contato E principalmente no YouTube Que eu peço para o pessoal seguir, né? Clicar no sininho lá e tal Hoje em dia a gente até cansa de falar isso, né gente? Tem o tal do sininho Tem hora que é até chato, né? Mas então é Trazendo as pessoas para o YouTube Porque lá a gente lança muita coisa, né? Os vídeos, músicas autorais Às vezes inéditas Que a gente nem gravou em CD ainda A gente acaba lançando Fazendo em live também E tem também o Spotify, né? Tem lá um single já gravado Para vocês escutarem a gente em casa Na sua playlist É, fazer parte da sua playlist lá É só entrar no Spotify também Digitar a Dama Tracinho Tris Você vai achar o nosso duo Dama Tris Vamos então terminar com Dá tempo ainda para mais uma canção Vocês escolhem Eu agradeço de coração aí Pela vinda de vocês Ao Versos e Preces Desejo muitas felicidades Muito obrigada Para a gente Super prazer Que vale, né? Que bom Então o Versos e Preces Fica por aqui Semana que vem eu volto Você pode nos seguir Pelas redes sociais No Facebook Instagram Dom Vicente Ferreira No YouTube Procure por Versos e Preces Que Nossa Senhora da Piedade Proteja a sua vida Até o próximo programa Se Deus quiser Outra vez sozinha aqui Neste quarto tão grande pra mim E ele era cheio de nós Que amarrava meus olhos em ti Ao seu lado eu era feliz Foi perfeito como a gente quis Não era pra terminar Você sabia me fazer sonhar Mas sem você Esqueço de mim Não vou descansar Se o sono não vier E sem você Nem sei me deitar A cama encolheu E sobrou um lugar Ainda espero A porta se abrir É noite clara Meu sonho é dormir La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Ainda espero a porta se abrir É noite clara e o sonho é dormir